Doutora Ed, estamos aqui no seu consultório. A gente queria saber um pouquinho sobre a sua formação. É cirurgia plástica? Com ênfase em alguma coisa? Como é que é a sua formação? Fala um pouquinho de você, no geral. Tá, vou falar. Então assim, eu sou cirurgião plástico, eu me formei pela Santa Casa de São Paulo, eu tenho 25 anos de formado, depois eu fiz residência em cirurgia geral e fiz também residência em cirurgia plástica. Depois disso eu prestei o título de especialista, então eu tenho o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e depois eu fiz o mestrado no Hospital Observador Estadual. Hoje eu atuo aqui na minha clínica no Tapapé, em São Paulo e também dou aula de cirurgia oncológica no serviço de residência em dermatologia no Complexo Hospitalar Padre Bento. Então assim, na verdade a maioria dos cirurgiões plásticas faz quase todas as cirurgias plásticas, né? Então eu atuo na cirurgia do rosto, né? Das pálpebras, a rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, a ortoplastia, que é a cirurgia da orelinha abana, depois a cirurgia das mamas, tanto para aumentar a mama, levantar a mama, reduzir e também na abdômenoplastia, né? Que a gente corrige a flacidez da pele, as ricoaspirações, tanto do contorno corporal, quanto do abdômen. Então eu atuo em todas essas áreas. Mas eu tenho um carinho muito especial pela cirurgia das pálpebras, a chamada assim, bleforoplastia. Então nós temos a bleforoplastia para a correção da flacidez da pele, aquelas bolsas, sabe? Quando você acorda de manhã e o olho está muito inchado, cheio de bolsas e as pessoas perguntam se você está cansado, se dormiu bem ou não. E na verdade você está muito bem, porém você tem essas bolsas, o excesso de pele, isso pesa muito no seu rosto, né? Então eu tenho um carinho muito especial por essa cirurgia. E também a cirurgia de ocidentalização, que não é muito difundida, mas é a cirurgia da pálpebra para ocidentalizar a pálpebra, para tornar a pálpebra mais expressiva. Então para confeccionar essa dobra aqui que os orientais não costumam ter, e nós fazemos isso artificialmente. Inclusive eu também já fiz essa cirurgia. Ah, você já fez? Então... Você já fez essa dobra? Deixa eu ver de pertinho aqui, para aí. Deixa eu chegar aí pertinho. Ah, você não tinha a dobra. Eu não tinha essa dobra e ela foi feita cirurgicamente. Com a cirurgia. Com isso você tem um olhar mais expressivo, um olhar mais amendoado, né? Porque o oriental tem um olho assim bem puxadinho, mas bem pequeno, que era o meu caso. Entendi. Eu também tenho um carinho muito especial por essa cirurgia, eu gosto bastante de fazer. E me diga uma coisa, porque é assim, eu realmente ouço falar dessa cirurgia de ocidentalização muito nos coreanos, né? Parece que coreano assim faz... Tem muita cirurgia plástica. Sim. Eles adoram fazer uma cirurgia plástica. É, coreano mais amendoado. E, enfim... Agora, me conta assim, por que que eles querem tanto dar... abrir tanto... Enfim, por que que eles têm esse... se é tão bonito também esse olho do oriental, né? Tá. Depois eu vou te mostrar uma foto minha antiga. Mas aí você logo vai entender. Sobretudo as mulheres gostariam muito, porque a mulher oriental, não digo todas, mas uma boa parte delas não tem essa dobra. Então, você imagina que a mulher quer colocar uma sombra, um delineador, ela não tem onde colocar porque ela não tem essa dobra. Tá. Então, além disso, de ter a questão da dobra pra poder fazer a maquiagem, o olhar fica muito mais expressivo. Fica um olhar mais aberto, mais bonito. Então, por isso, os orientais gostam muito de fazer. No Japão, na China, na Coreia, a cirurgia é muito difundida. Muito difundida. Muito realizada, sim. E eles usam até lente também pra abrir um pouco mais o olho? É verdade? Também tem a possibilidade de usar lente. Eles têm várias técnicas pra realização dessa dobra, assim chamada ocidentalização das pálpebras. Tá. E aqui no Brasil, como é que é isso? Porque, assim, claro, temos uma população oriental grande, né? Principalmente em São Paulo. Exatamente. Como é que é essa procura? A procura é bastante grande. Pra você ter uma noção, a maior colônia japonesa fora do Japão, venha no Brasil. Tá? Então, pra você ter uma noção da quantidade de orientais que nós temos aqui. Então, a procura é bastante grande. Geralmente, pessoas bem jovens, né? Tá. Mas as pessoas com mais idade, muitas vezes, postergaram, né? Muitas vezes era um sonho e elas foram postergando isso. E aí, quando tem mais idade, que começam a aparecer as bolsas, a sobra de pele, aí aproveita esse momento pra corrigir o excesso de pele e as bolsas e faz também a dobra antes de detalização. E aí, a pálpebra fica, então, o olhar fica mais crescido. Tá. Essa é uma das cirurgias mais simples. Tanto a blefloplastia convencional, essa de tirar as bolsas e pele e tudo mais, quanto de fazer a dobra. Muitas vezes nós fazemos tudo isso na mesma cirurgia. É uma das cirurgias mais simples da cirurgia plástica. Ela é feita com anestesia local e sedação. Eu sempre opero em hospital, né? Em grandes hospitais pra que a gente garanta a segurança do paciente. Mas é uma cirurgia muito simples, feita com anestesia local e um sedativo. O meu anestesista acompanha toda a sedação, ele faz a sedação da paciente. E a paciente vai embora no mesmo dia, tá? Não costuma ser uma cirurgia dolorosa, as pacientes não relatam dor. Mas fica um pouco roxo, pode ficar um pouco roxo, a depender de cada um. E mais trabalhosa, mais difícil a recuperação. As pacientes falam que é a abdominoplastia, uma lipoaspiração. Talvez porque seja uma cirurgia com porte maior, a paciente tem que ficar internada um dia no hospital, né? É uma cirurgia maior, mais complexa. Nós fazemos a lipoaspiração, daí nós amarramos os músculos, esticamos a pele, né? Retiramos o excesso. Então, é uma cirurgia que tem um pouquinho mais de desconforto, em termos de dor. Talvez essa seja a cirurgia um pouquinho mais, que o pós-operatório requer um pouquinho mais de atenção e cuidado, acho que seria assim. E talvez traga um pouquinho mais de desconforto para a paciente. Tá. Na verdade, não é nem a que é mais procurada na minha clínica. Mas a que é mais procurada no Brasil e no geral, em todos os consultórios de cirurgia plástica, é a lipoaspiração principal. Porque todo mundo quer remover um pouco de gordura localizada. E às vezes não é só uma lipoaspiração geral do corpo, assim, do abdômen todo. Muitas vezes é apenas um plote, às vezes uma gordura localizada na região dos flancos, que a gente chama aqui atrás. Então, por conta disso, é a cirurgia mais realizada. Depois disso, vem muito, hoje, o implante de silicone de mamas. Antigamente, o conceito de mama bonita era a mama pequena, há 20 anos atrás. Você vê as novelas do Canal Viva, você vê todo mundo com o seio menor, né? Exatamente. E hoje, o conceito da mama bonita é uma mama com mais volume. Então, aumentou muito a quantidade de cirurgias para aumentar a colocação do implante de silicone de mamas. Então, antigamente, nós reduzíamos muito a mama. Hoje, nós mais aumentamos do que reduzimos. embora ainda existam cirurgias para remoção, né? Para diminuir. Tá. Para aquela paciente que tem obesidade mórbida, né? Que a paciente está bastante obesa. Então, depois que ela emagrece, perde muito peso, em torno de 30, 40 quilos ou até mais, então, a paciente começa a ter flacidez. Então, a mama fica flácida, o abdômen fica flácida, o braço fica flácida, a coxa. Então, a procura aumentou muito desse tipo de cirurgia, depois do advento da cirurgia bariátrica. Então, é uma procura bastante grande para remoção dessa pele, né? Dessa flacidez. Porque nas dobras, na região onde essa pele se acumula, a paciente começa a ter dermatite, começa a ter assaduras. Então, além do inconveniente estético, existe também esse desconforto, né? Porque a região fica úmida e aí a paciente começa a desenvolver dermatite, né? Não só as mulheres, mas os homens também fazem bastante cirurgia variável. Bastante, tá. Você faz em ambos os sexos. Sim. Na verdade, eu faço a plástica, né? Não a cirurgia variável. Sim, a plástica. Não, não, claro. Como a preferência mudou, eu percebo que antigamente o nariz era o nariz Brooke Shields, né? Que todo mundo queria fazer. Hoje em dia, depois com a Gisele Bündchen, um monte de... Eu acho, na minha opinião, eu queria saber a sua opinião como cirurgião, que mudou um pouco essa história. As mulheres estão aceitando um pouco mais seus narizes maiores. O que que o senhor acha disso? Isso. Na verdade, o que acontece? Antigamente, coisa de 20, 30 anos atrás, acho que até mais de 30 anos, é... O conceito de beleza pra nariz era aquele nariz pequeno e muitas vezes bem arrebitado. Só que isso acabava estigmatizando a pessoa, porque ficava muito nítido, muito claro que ela tinha sido submetida a uma rinoplastia. Sim. Hoje, o conceito de beleza e o conceito de resultado de cirurgia plástica é baseado na naturalidade de resultado. Pelo menos eu e a maioria dos cirurgiões plásticos procuram hoje resultados naturais. Então, a gente evita estigmatizar a paciente com qualquer tipo de cirurgia. O exagero nunca é bom, né? Nada... É super importante o equilíbrio, o bom senso e o bom gosto. Indo nessa linha, nessa direção, a gente procura fazer, então, narizes num aspecto natural. Então, que a pessoa... A cirurgia não denuncie que ela fez uma rinoplastia. Doutor Ed, uma curiosidade. Alguém já chegou aqui no seu consultório pedindo, por exemplo, ah, eu quero o nariz da Nicole Kidman, eu quero, enfim, os olhos da Meryl Streep, e alguma coisa assim. Já aconteceu? Já. É bem comum isso acontecer, né? E acho que as pessoas fantaziam um pouco o que a cirurgia plástica pode oferecer pra elas. Então, é fundamental você entender uma coisa. A cirurgia plástica não faz milagres. Ela não vai transformar você numa outra pessoa. O que a gente consegue fazer é melhorar o aspecto físico do seu corpo, do seu rosto. Então, melhorar o seu nariz, melhorar a sua pálpebra, a sua lama, seu abdômen, mas jamais transformar seu abdômen em um abdômen de uma outra pessoa, né? De um artista, por exemplo. Então, isso é muito fantasioso e não deve passar pela sua cabeça. Você deve procurar pensar no que aquilo pode melhorar no seu corpo, mas não esperar o resultado igual ao corpo de uma outra pessoa. E daí você vai se decepcionar. Tá bom? E uma outra pergunta. Já teve algum caso bizarro, assim, que alguém chegou pra você e falou Ah, eu quero que você faça tal coisa, assim, alguma coisa muito bizarra, muito diferente, que você se negou até a fazer, não? Sim. Isso é bastante comum. Uma coisa que é muito importante é a gente avaliar se, às vezes, o desejo do paciente ele condiz com a possibilidade da cirurgia plástica. Às vezes, o que o paciente deseja não é possível de ser feito, de ser realizado. Tanto do ponto de vista técnico, mas, às vezes, aquilo pode trazer um prejuízo pro paciente. Sim. Então, uma coisa que eu me lembro, assim, bem no início da minha carreira, eu recebi uma paciente que ela pediu o nariz de agulha. Ela falou assim, eu quero o nariz de agulha. Aí, eu falei assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Nariz é nariz e agulha é agulha. Não tem como a gente transformar uma coisa na outra. Então, ali, eu percebi que ela tinha uma imagem distorcida do que poderia ser feito. Uhum. Então, eu me recusei a operar a paciente, porque, certamente, ali, ao invés de eu trazer um benefício pra ela, eu traria um problema. Sim. Então, por conta disso, eu não fiz. Acho que é esse caso que eu me lembro mais, assim. Mais. Então, pessoal, vocês que acessam o site Art Feed, eu gostaria de convidá-los a conhecerem aqui a minha clínica, que fica no bairro do Tatuapé. E dizer que toda a minha equipe, nós estamos aqui de braços abertos pra recebê-los. E também, quem tiver alguma dúvida, pode acessar o meu site, que é o www.edcirugiaplastica.com.br. O ED é LD só. Não tem I, não tem Y, nada, tá? E também podem acessar as minhas redes sociais, tá? No Instagram, cirurgiaplasticaedwilson. E também no Facebook, tá? Que é Clínica de Cirurgia Plástica, Dr. Ed Wilson Rossoi. Vai estar tudo aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Então, eu gostaria de convidá-los e dizer que eu estou aqui de braços abertos pra recebê-los, tá bom?